Aqui gente, de tudo, olha a cabeça desse cara, olha a cabeça dessa criatura, interessante, né? É interessante ele com... E eles não, esses caras não são italianos, né? E aí eles vêm nessa zona, esse bar aqui é um bar gay, né? É um gueto, um lugar gay. Aí o pessoal vem aqui tomar drink no final da tarde, vem conversar. E é onde a minha ex-namorada morava. Ela morava aqui. E morava não, na verdade ela mora, né? Aqui, que eu digo, aqui nessa rua, tá? Aqui nessa rua, ela mora lá no fundo, lá atrás, lá no fundo. Eu não vou perturbar ela. De repente eu até encontro com ela aqui, porque... Ela volta do trabalho essa hora, mais ou menos. Então é mais ou menos a hora que ela volta do trabalho. Todo mundo voltando pra casa. Aqui tem uma bicicletaria. Brompson, 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 que é a famosa inglesa, né? Que a Europa inteira adora, admira. Aquela catedral ali, igreja, também muito conhecida. E aqui, essa espetacular, fantástica. Você vem aqui, você fala, eu quero assim, assim, assado. O cara monta a bicicleta pra você, como você quer. Olha lá, tem o banco, tem... O cara vai e monta como você quer. Tá vendo ali? Você escolhe os acessórios, né? Tá vendo ali os acessórios? Você escolhe, o cara monta a bicicleta pra você. A minha amiga na Inglaterra, ela comprou. Tá vendo? Você escolhe. Você pode fazer uma bicicleta toda colorida. Eles montam como você quer. Tá? É claro que é caríssima. Mas assim, tá vendo como vocês estão... Deixa eu dar uma entrada aqui. Pera aí, deixa eu entrar rapidinho. Né? Vocês estão vendo como... Você encomenda, se você quer, o cara vai, projeta a bicicleta ali, onde na mesa. E você paga. E você dobra. É dobrável, tá vendo? Ela fica pequenininha assim. Vermelha, laranja, verde. Eu gostei dessa. Adorei. Olha o laranja, gente. Coisa da verde. Ai, eu gostei mais da verde. Adorei. A gente diz, aquela. Ai, gostei dessa. Cromo. Linda, linda, linda. Azul. É assim vai. O técnico, tá vendo? Os engenheiros. Né? Não vou ficar muito filmando, não. Porque senão, eles vão achar que eu quero comprar. Mas... Tá vendo? A minha amiga comprou a Roberta. Ela comprou. Para a cidade é maravilhosa. Você anda com ela no metrô, uma Ferrari. No metrô, você vai. De vez em quando eles vêm fazer filmagem aqui nessa rua. Que é uma rua muito antiga. É histórica de Milão. E assim vai, pessoal. Então... Ó. Prova lá hoje. Aí você pode provar. Um dia a gente vem aqui para provar. Prova le emocione delle elettrique. Então, essa daqui é elétrica. Tá? Essa daqui é uma bicicleta elétrica. Aí você pode provar. Ó. É enorme o estúdio. Essa já é elétrica. É a mesma coisa. Só que esse está fechado. Vê que não tem ninguém, ó. De lá você entra aqui. Você tem que entrar por lá. Do outro lado. Tá, pessoal? Então, agora, eu estou me preparando para ir tomar meu cafezinho da tarde. Tomar meu lanchinho. Porque eu estou indo para o trabalho. E aí, daqui a pouco, a gente volta. Dois garotos étnicos, como eles falam aqui, né? É étnico quer dizer que não é de origem europeia. Aqui você compra. Agora, aqui na Europa também, toda a Europa, você pode comprar maconha e fumar. Se chama cannabis, né? Você fuma maconha quando você quiser. Não vai preso, tá? Você, me sabe que a lei diz que você não pode aqui. Étnico. Lindo, né? Os dois rapazes. Esse belo sorriso. Então, o cara... Aqui, ó. Aí diz. É... O melhor produto de canapa, que é o melhor produto de maconha. Experiência da FW, que é de confiança, sem rivalidade. No caso, não é coisa falsa. Ali no fundo, é a Porta Venência. E aqui, gente, pessoal, é a parte mais underground de Milano. Já é essa parte aqui. Depois dessa travessia que é a Corpo do Buenos Aires, é a parte mais underground. E eu vendo o pessoal de bicicleta, eu agora tive a ideia de amanhã ir lá na minha casa, onde eu morei. Ir lá no depósito, pegar a minha bicicleta, que eu deixei lá. Eu tenho a chave de tudo, o apartamento de tudo. Apartamento não, já entreguei, claro. Eu tô atravessando a parte underground. Tudo aqui, aquela parte, é a parte mais rica que tem, tá? Mas aqui também. Só que aqui é underground, entendeu? Aqui é muito bacana. Tá certo? Aqui é muito bacana. É uma continuação. Então, aqui vai a noite inteira. A noite inteira. O pessoal vem aqui fazer vídeo, fumar maconha. Talvez isso aí tá enrolando ali. E... É uma zona muito frequentada. Comer comida étnica, kebab, né? Coisas turca. Comida turca. E é legal pra fazer vídeos, né? Eu tenho que vir aqui com um garoto que eu tô promovendo, o trabalho dele, pra fazer um vídeo com ele aqui, nesse corredor aqui. É muito bacana. Então, tá, pessoal. Eu tô indo lá, no fundo. Aqui é a loja de maconha. Vamos lá. Onde eles falam, é a Cannabis, né? A loja onde vende Cannabis. Eles estimulam, tão vendendo, como diz a Maria Pereda, ó. É livre, livre acesso. Como em Nova York. Nova York tem como em... Como se diz? Lá na... Ó. Vem direto da Holanda. Sem isso, o cara ainda por cima põe a foto do Ganesha aqui pra vender muito. Ó o Chuck. Todos esses produtos. Todos esses produtos tem maconha. Olha a semente ali. Só que assim, né, gente? É tudo transgênico. Não é coisa muito natural, né? Ali, dizendo que essa é a rainha, né? O rei e a rainha. É o rei da Cannabis. Nós volhamos só tanto... Ali. Nós volhamos só tanto Lerba Líbera. E aí tem a Cotinela, que é a... Essa... Essa bichinha aqui, ó. Ela é... A Joaninha, 18, né? Número da sorte. E aí vai a loja até maneira, bem montada, né? Gente, vocês acreditam que eu nunca fumei? Maconha. Ali, como é que ela cresce? É um crescimento agressivo aquele ali. Porque eles colocam... E o pessoal que... É consentido ingressa duas pessoas na ala volta. Aqui tem os isqueiros e tal. E assim vai, pessoal. Põe ali, ó. E vai fumando, hein? E faz a...